Faltando poucos dias para a posse do governo Lula, novos nomes foram anunciados para o BNDES, entre eles o de dois ministros. E o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, sofreu críticas por uma indicação e teve que voltar atrás. Não durou nem 24 horas a indicação de Edmar Camata como novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O desconvite aconteceu depois que a imprensa divulgou postagens em que o ex-futuro integrante do governo exaltava a Operação Lava Jato. A campanha dele para deputado federal em 2018 tinha como lema, para a Lava Jato não acabar. Também circularam fotos de Camata com o ex-procurador da Operação, Deltan Dallagnol. E pior, Camata defendeu em redes sociais a prisão do então ex-presidente Lula. As reações dentro do PT forçaram a mudança. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu o currículo do policial, mas disse que não há condições políticas para ele assumir o cargo. Quando o fato tomou conhecimento, é claro que eu reavaliei. A sorte de nós todos, inclusive minha, mas sobretudo do presidente Lula, é de que tanto eu quanto minha equipe podemos entrar e sair a qualquer tempo. Porque a responsabilidade política da equipe é minha, exclusivamente minha. E assim como sou eu que escolho, sou eu que tiro. O novo indicado é Antônio Fernando Oliveira, que foi superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão. E teve mais anúncio. A Luísio Mercadante, que assumirá a presidência do BNDES, revelou alguns de seus auxiliares. Entre eles, Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda, e Tereza Campelo, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os dois no governo Dilma Rousseff. Uma equipe de alto nível, de gente do mercado, de senhores do sistema financeiro, de gente com experiência na administração pública, para poder abrir um caminho em que o BNDES impulsione a indústria, porque o Brasil precisa se reinustralizar. Na manhã desta quinta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve anunciar mais nomes para ministérios. Como, por exemplo, do ex-governador do Ceará, Camilo Santana, para a educação. O da pesquisadora, Nízia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, para a saúde. E do ex-ministro de Lula e Dilma, Alexandre Padilha, para a Secretaria de Relações Institucionais.